Olá a todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer esta make maravilhosa e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosa, vamos fazer a make dos favoritos, tá? Então eu já estou usando alguns produtos, eu estou com lip oil porque eu fui testar um batom e minha boca ficou bastante ressecada. E eu estou usando os bodys, né, as maquiagens pro corpo da linha Sorrento do Boticário e eu achei uma forma muito legal de usar, gente, eu uso as duas tonalidades. Eu uso a pequenininha, que é a body glow primeiro, por baixo de toda a pele, né, fica bem bonito, que ela tem todo aquele brilho e por cima, pra ficar um pouquinho mais natural em mim, eu uso o body bronzer e aí fica bem bonito, gente. Então a gente já vai começar a fazer a maquiagem, tá? Eu vou usar com vocês esta palhetinha de corretivo da Ruby Rose, tá? Eu vou usar esse tonzinho amarelado na minha olheira. E o tonzinho verde eu vou passar onde eu estou com a espinha aqui. Eu venho com esse tonzinho de corretivo aqui e aí eu vou passar por cima do verde. Bom, agora eu vou usar o body glow da linha Sun Hit e vou passar um pouquinho no meu rosto, por baixo assim, ó. Não vou passar na área da olheira. Agora que eu já virei o Oscar, eu vou passar, gente, a base super fresh do Boticário, tá? Por cima. Amores, como não tinha nada na sobrancelha novo, né, eu só fiz aqui, eu queria uma coisa um pouquinho mais natural, então eu usei a palheta de sombras da Eudora e a máscara das sobrancelhas da Dona Avon, só pra preencher. Nós vamos então já usar o bronzer Sun Hit do Boticário. Eu vou abrir aqui. Ó, já não tem praticamente o ourinho, né, gente? Eu gosto de usar misturadinho das cores, tá? Com o mesmo bronzer, gente, eu vou usar o tom mais claro aqui do lado, vou usar com o pincel e eu vou passar aqui em toda a região da pálpebra do olho. Pálpebra superior e côncavo, tá? O lado mais escuro eu vou usar aqui no canto esterno. Vou vir com a palhetinha Electric Look da Avon, tá? Eu vou usar esse tonzinho aqui, que é o Chuva de Coral. E aí a gente vai deixar bem evidente aqui no canto interno. Ó, amores, aí eu vou usar o batom super brilho da Natura Faces, tá? Esse aqui é o tom mais clarinho, é o Rosé Glam. Eu vou passar aqui um pouco. Aí eu vou vir com a palete Glitter Jock da Mahave, tá? A gente vai usar o damasco, um pouquinho com o dedo, pouca quantidade, vai espalhar um pouquinho em cima do batom que a gente usou, subindo um pouquinho. E junto, gente, eu vou passar um pouquinho do nude também, tá? Ó, amores, eu quero um negócio mais assim, ó, mais clean, não tão centrado mesmo, tá? Do brilho. Então, só pra dar esse ar de longe, assim, mais brilhante, mas não tão cheguei. Volto com o bronzer, vou usar o tonzinho mais escuro. Vou passar aqui bem, gente, ó, as cílias inferiores. Ó, amores, então é um olho mais, assim, clean mesmo, tá? Bom, pra gente finalizar o olho, eu vou usar a máscara Superfix By Bapanda do Boticário, cílios postiços da China e colinha da Macrylan. Ó, amores, nosso olho tá pronto, bem lindo, ó. E aí, pra gente finalizar a maquiagem, eu vou usar com vocês o batom Soul Good da Eudora. A gente vai usar a tampinha aqui, que no vídeo eu nem falei, gente, porque eu realmente não percebi. E eu não acho que isso aqui dá muita diferença, tá? Mas a gente vai dar só pra dar uma coradinha aqui na bochecha. Vou usar o Booster Iluminador do Boticário. Pra finalizar, eu vou usar o batom Matte da Ruby Rose. Essa é a cor 268, tá? Então a gente vai passar. Pra ficar mais linda e disfarçar o ressecamento dos meus lábios, eu vou usar o Gloss Labial da Natura, o Pérola, tá? E olha só, amores, tá prontinha a nossa make, que linda, ó. A gente ficou com a pele bem glow, né? Amei muito a nossa make dos favoritos, mores. Lembrando que todos os produtinhos que eu usei, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Adorei too much. Bem glow a pele. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Tem novas gestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem assim que possível eu respondo. Inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada. Beijo, até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus